Deixa eu lançar aqui, o Peace of Pri mandou, salve Pras, um abraço alvo e verde pra você. Queria dizer que eu nunca vou esquecer a frase, se o Pras fizer o Palmeiras ser campeão. Esse título foi tão importante pra mim que virou tatuagem. Eita! Qual foi o título mais importante pra você? Manda um salve pra família Magnini, todos te amam aqui. Um abraço aí pra família Magnini. Assim, aí fudeu, porque se tu não falar alguma parada do Palmeiras, os caras vão ficar putos, né? É difícil falar, o mais importante, mas o mais emocionante foi o Copa do Brasil do Palmeiras. Por como foi, pelo enredo todo. A rivalidade que tinha com o Santos, como foi a final, a gente precisava ganhar. Na Vila a gente tomou um sufoco, o Gabigol errou pênalti, o Nilson errou gol no fim, aí fomos pro Allianz precisando ganhar de dois. Aí falamos, ó, fazemos um gol no primeiro tempo, aí sufoco, fazemos um gol no segundo. Um gol cada tempo, tranquilo. Viramos o primeiro tempo 0x0. Fomos fazer o primeiro, daí falamos, puta, fudeu, né? Fizemos o primeiro gol com 28 no segundo tempo. Aí fizemos o segundo, aí depois tomamos as 42, acho, o gol. Aí foi pros pênaltis, aí eu tive que bater pênaltis. Pelo enredo, foi a Copa do Brasil de 2015. Falar em pênaltis, cara, a pressão sobre o goleiro no pênalti, ela é menor do que a pressão sobre um jogador, o batedor. Mas a glória do goleiro que pega um pênalti é maior do que a glória do... Assim, é proporcional isso daí, né? É, muito, porque... Assim, deve ser muito difícil, a verdade é que é muito difícil pegar um pênalti, né? Tu lembra do Tafarel, né, Copa 94? Tu lembra do Bajo e do Baresi? É. E os outros que bateram, tu lembra? Os que fizeram? Não lembro. Foda-se eles, entendeu? É, mas é por isso que... Que às vezes a gente vê os caras treinando pra caramba, não errando pênalti, na hora de bater o cara erra. A parte mental é... Eu nunca tinha batido. Eu nunca tinha batido, eu fui bater na final. Não é fácil, cara. Não é fácil, porque assim, hoje todo mundo fala, o prazo, não sei o quê, até o Dudu, a gente foi no programa depois e falou, eu sabia que o prazo ia fazer, daí eu falei, para... Nem ele sabia. Nem eu sabia, cara. Aí, porque assim, hoje todo mundo fala, o prazo, imagina se eu erro, o que iam falar? Pô, nunca bater o pênalti. Quer inventar, quis ser herói, quis aparecer, iam falar isso, certeza. E é um risco que se corre, né? É um risco. O momento mais, vamos lá, estar um jogo normal, assim, a decorrência do jogo normal e tal, é mais tenso do que o momento de ficar em cima da linha para pegar um pênalti, cara? Porque assim, tu é grande pra caralho, assim, tu chega longe, né? O gol também, o gol é grande pra caralho, né? Pois é. 7,32. 7,32, 7,36 por 2,44. Pô, é alto pra caramba, cara. É. Cabe o quê? Cabe uns dois prazes e meio deitado. Cabe mais, pô. Cabe mais. Entendi. Mas, assim... Ah, depende do jogo, né? Depende da... Porque decisão de pênalti, por mais que o goleiro não tenha responsabilidade, a tensão é grande. Porque, pô, tu também tem que pegar um, né? Se não, se tu não pega nenhum, a culpa é tua, né? E quando tu não pega nenhum, ainda chuta pra fora o teu. Aí o galo ganha, né? Não, mas ele pegou, vai, ele pegou. É, tá, ele pegou. Não, os dois bateram pra fora? É, não, os dois bateram tira de metro, parecia que a gente tava tira de metro, os dois lá.